GPI Cast, mais um episódio do GPI Cast para você. E como eu já falei, eu estou sempre muito bem acompanhado. Eu estou gostando do nosso podcast porque eu estou passeando pelo Brasil sem sair daqui. Mas fazendo o compromisso com as pessoas que eu estou conversando de que eu vou lá, viu? E vocês vão me levar para passear. E dessa vez o meu passeio vai ser lá para Goiânia, no Goiás, porque eu estou muito bem acompanhado aqui com a professora Márcia Maria, que estava aqui ministrando. É a professora do nosso GPI. Vocês já conhecem, a gente já conversou em outras ocasiões. A gente já tem entrevista no nosso site do GPI, no nosso YouTube. A gente está sempre conversando sobre a estética, a área da estética e as disciplinas, e a área que a professora domina. E quando eu soube que essa semana ela estava ministrando um curso, durante a semana, e no final de semana ela está aqui no módulo, eu não, tenho que ir lá, não posso deixar essa mulher passar por Teresina sem convidá-la para o nosso podcast, para o nosso GPI Cast. Então, professora, seja bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso GPI, ao nosso GPI Cast. Você é de casa, você já sabe, mas a gente gosta sempre de ressaltar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É sempre um prazer estar em Teresina, estar aqui com vocês no GPI. É uma instituição que eu já ministro aqui vários módulos e cursos há muito tempo. É uma instituição de extrema credibilidade, né? É uma instituição de referência, principalmente na área em que eu trabalho, que a área estética... Que a gente tem você, que a gente tem você. Não, vocês têm os melhores profissionais e tem uma equipe que dá toda a assistência para o aluno. Então, quem deseja fazer aí uma pós-graduação em estética aqui, né? Em Teresina ou que seja de outras cidades, venha para o GPI. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão encontrar esta figura aqui, tá bom? E eu também te convido a ir em Goiânia. Quando você for, nós vamos te levar lá para o sertanejo, né? Porque Goiânia é sertanejo. Vai comer a picanha, toma, seja gelado. Não tem como esse episódio não dar certo. Mas sério, já comer a fala de cerveja, com certeza vai ser o melhor episódio. Professora, brincadeiras à parte, a gente já lhe deu as boas-vindas. Durante a semana, você estava falando, você estava ministrando um curso de intradermoterapia. A gente já conversou aqui outras vezes. Inclusive, falando desse assunto, mas eu sou curioso, né? Jornalista é curioso. E eu queria que você contasse para a gente como que tem sido, como que foi, aliás, esse curso, como que os alunos, porque foi um curso teórico e prático, né? Então, imagino que vocês tiveram muitas dúvidas sendo tiradas, muitos casos sendo discutidos, especificamente sobre esse curso que você ministrou nessa semana. Conta para a gente como é que foi. Porque eu não pude vir no dia, mas eu vi algumas fotos e quero saber tudo. Vamos lá. O curso de intradermoterapia é para aquele aluno que deseja se aprimorar, atualizar na técnica. A gente tem um módulo de intradermoterapia. Contudo, no módulo, como é uma primeira experiência do aluno, às vezes ele não tira todas as suas dúvidas necessárias, o que ele consegue fazer isso dentro de um curso. No curso, a gente tem a parte teórica e a parte teórica, eu vou falar sobre todos os ativos que são utilizados na intradermoterapia, independente do laboratório farmacêutico. O que é que isso oferece para o aluno? Oferece para o aluno que ele consegue montar os protocolos de tratamento do paciente de acordo com a característica fisiológica e bioquímica dele e com isso ter um resultado em relação a esse tratamento mais efetivo. Além disso, ele também consegue, de acordo com o que tem aí, que o laboratório farmacêutico fornece para ele de injetáveis, ele consegue ter uma percepção, uma análise crítica do ativo e sabe por que ele deve utilizar o ativo, em que disfunção ele vai utilizar, com que frequência ele vai utilizar, quais os resultados, qual o mecanismo de ação desse ativo, quais os efeitos adversos da medicação, para qual paciente a gente tem indicação, qual paciente é contraindicado. Nossa, muita informação, mas é uma visão macro. Sim. É uma visão bem, bem ampla, assim, completa, eu diria, não é, professora? Sim, é uma visão maior do que é a intradermoterapia. Hoje, quando a gente fala em procedimento estético, a estética, ela não é simplesmente o paciente chega dentro do seu consultório, apresenta a disfunção estética, e aí você vai utilizar os recursos que tem para tratamento daquela disfunção. Não é mais dessa forma. Hoje em dia, a estética é integrativa. Na maioria das vezes, quando o paciente chega lá para tratamento, a disfunção estética, ela é uma consequência de hábitos, pode ser, né? De hábitos, de dieta e também atividade física, mas também uma consequência de doenças. E aí o paciente, ele precisa ser observado, analisado, é necessário fazer uma consulta estética que consiga te dar uma visão ampla da característica fisiológica desse paciente, e aí, então, você vai poder realmente tratar o paciente com efetividade. E o principal, não trazer dano e controlar as intercorrências do procedimento, certo? Então, por isso que hoje, quando a gente fala muito de intradermoterapia, que é o uso de ativos, ativos que são medicamentos, não há possibilidade de iniciar um tratamento com o paciente sem avaliar exames laboratoriais. Que já era o tema da sua aula, que você estava ministrando agora. Isso, que é o tema do módulo que eu ministro, que é a interpretação de exames laboratoriais. Hoje, isso faz parte da estética integrativa. Algumas disfunções estéticas, como, por exemplo, a queda capilar, a calvície, a alopecia androgenética, é um tipo de calvície. É um tipo de alteração capilar. Ela tem uma característica genética, sim, familiar, de hereditariedade, que eu investigo através da consulta, da consulta estética, vou ver esse histórico familiar de calvície. Mas ela tem uma característica hormonal. E essa característica hormonal, eu detecto por exames. Eu estou impressionado agora com isso que você está falando, porque, assim, eu sempre falo aqui, professora, eu falo à luz de quem não é da área da saúde. Por exemplo, eu sou um comunicador, sou jornalista, eu não sei disso. Eu jamais imaginava, por exemplo, que existia um módulo dedicado à interpretação de exames laboratoriais. E você falando agora, vem uma luz, assim, na minha cabeça. Eu começo a perceber o quanto que isso é importante. Olha o processo que você está explicando aí, o quanto que é importante. Você está falando da calvície, da alopecia e tal, você vai identificar lá, através da interpretação do exame. Primeiramente, eu queria dizer que a gente não faz ideia do que isso acontece. Quem não é da saúde não faz ideia da importância disso. Ainda bem que a gente tem vocês, profissionais qualificados, profissionais que sabem, sim, muito bem interpretar isso. E eu imagino que seja uma aula, não que as outras não sejam, mas essa aula é muito interessante e as pessoas, os alunos, participem muito. Sim. Perguntem muito, não é isso? Imagino que seja assim. Pergunta porque, na verdade, a estética, antigamente, ela era uma estética que você não avaliava o paciente de forma global. Era só o que ele apresentava externamente. Mas quando ele apresenta uma alteração de disfunção estética, na maioria das vezes, isso está ligado com uma alteração metabólica e de atividade celular. E aí, eu preciso identificar isso. Pode ser alterações hormonais, pode ser alterações de celularidade, alteração de hemácias, leucócitos, plaquetas. Pode ser alteração de doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E se eu não identifico isso e inicio o tratamento às cegas, eu não vou ter resultado. E muito risco, né? Muito risco. Posso até trazer uma intercorrência para o meu paciente. Então, quando eu falo desse módulo de interpretação de exames laboratoriais, os alunos entendem que é necessário mudar essa cultura de nós solicitar exames para fazer tratamento estético. A estética é a ciência de saúde e bem-estar. Então, você está ali tratando saúde do paciente. Além disso, os alunos, eles vêm de uma graduação que é um profissional de saúde. Quando você forma, você faz um juramento. Verdade. E o seu juramento é de cuidar das pessoas, de trazer saúde para essas pessoas e não trazer dano ou doenças para essa pessoa. Isso pode acontecer muito em tratamento estético quando o profissional não trata o cliente como ele deve ser tratado. Antes de você pensar só na discussão estética, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem as suas características fisiológicas e bioquímicas. E eu preciso avaliar isso. Depois que eu avaliei, aí sim, você vai definir um tratamento que é individualizado de acordo com a característica que o paciente apresenta. Então, esse módulo para a estética, ele é primordial. ele te ajuda em ter resultados eficazes para o paciente. Ele te ajuda minimizando as intercorrências desse paciente. E também te ajuda posteriormente quando, devido a algum processo civil ou criminal, você precisa documentar que aquele paciente foi realmente analisado da forma devida. Eu acho que é uma preocupação que todos os profissionais devem ter. Isso fala da organização também do profissional. E essa preocupação? Você está trazendo agora uma possibilidade, uma hipótese do ponto de vista jurídico, ilegal. Gente, todos nós devemos ter esse resguardo. E profissionais da estética também. Sim. Pensando em todas as hipóteses, você tem que ter esse resguardo. E você falou da questão do paciente. Antes o paciente de estética chegava, tratava aquela disfunção e ia embora. E hoje já se mudou, acredito que muito, em virtude da educação mesmo que os profissionais estão tendo nas graduações, nas pós-graduações e essa mudança de cultura que você mencionou e que quando a gente para para olhar, a gente percebe o quanto isso é necessário. Esse tratamento, esse acompanhamento, esse processo, não só chegar, tratou a disfunção ou vai embora, porque é um tratamento humanizado. É um acompanhamento humanizado. Você falou, são seres humanos. E você se identificar, imagina que vocês também falem sobre isso na sala de aula, há aquela identificação do profissional com o paciente. Identificação porque são seres humanos. um que está trabalhando para poder oferecer a saúde, promover a saúde bem-estar, porque eu sempre falo. Isso, profissional da estética, e você falou muito bem agora, ele promove a saúde, a estética e o bem-estar da pessoa, dos pacientes. E é muito interessante você trazer isso porque eu acho que assim, já é um caminho sem volta hoje. A gente tem que lembrar, pensar que a gente está cuidando de outras pessoas. eu ao comunicar, imagina se eu estivesse aqui falando com você de uma forma grosseira, de uma forma agressiva, eu não posso fazer isso porque eu tenho aqui na minha frente um outro ser humano. Da mesma forma são vocês nos consultórios, não é isso? A verdade é essa, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Hoje eu falo que existe, a falta de amor é muito grande. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Como você quer ser tratado? Trate algo dessa forma. Como você quer ser tratado? Então, eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho, sou servidora pública da prefeitura de Goiânia. Trabalhei muito tempo em UPA, que é o atendimento de emergência de pacientes. Trabalhei em muitas unidades hospitalares de atendimento de pacientes. Então, a minha visão sempre foi de trazer saúde e tratamento para o paciente. Então, eu vejo o meu paciente como um todo. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, que eles não podem esquecer que ele é um ser humano com características fisiológicas e bioquímicas específicas e que você precisa tratar de acordo com a necessidade dele. essa visão o profissional de estética ele tem que ter. Não é simplesmente vou tratar a disfunção estética. Não. Tem que saber por que que ela surgiu. Qual foi a origem dela? De onde apareceu? Por que fatores ela surgiu? e aí aquilo que for estético vai ser tratado. Mas eu sei a origem. Aquilo que for tratamento médico você vai chegar para o paciente e falar olha, deixa eu te falar. Você precisa procurar um médico e tratar a doença que você tem. Depois, posteriormente, podemos fazer o tratamento estético? Pode. Mas primeiro você tem que tratar a doença. por que que os profissionais de saúde ele fez um juramento? Sempre bom lembrar desses certos. Isso é o juramento. Né? Então, às vezes a gente fica naquela ânsia e eu vejo isso muito no profissional de estética de fazer procedimento, né? De ter sucesso de vender, vender, vender. Mas não é assim. Olha só o lado comercial da coisa. Tem o lado humano também. Eu preciso ver se é realmente é indicado a fazer aquele tratamento do paciente. Porque se não for indicado, eu vou indicar o médico para que ele possa fazer. Né? E isso tem que ser mudado, né? E a gente muda através da educação. Certo. Através desse módulo de interpretação de exames laboratoriais. A gente precisa criar essa cultura. O paciente ele vai se sentir seguro, ele vai confiar em você porque você deu a assistência necessária para ele. E aí sim ele vai fazer o procedimento com você. Essa relação de confiança é muito importante. Professora, para eu liberar o seu almoço, perguntar o professor aqui na porta da sala, da sala de aula e trago para cá. Liberar o seu almoço, queria mais uma vez lhe agradecer por estar aqui no GPI Cash, por estar sempre aqui no GPI, nossos alunos sempre falam da grande, da cama de conhecimento que você traz para eles, das discussões que são geradas aqui e a gente conversando com você, a gente vê, fico muito feliz, eu sempre falo, sempre que eu noto isso nos profissionais aqui do GPI, eu falo, parabéns por ter esse entendimento humano. Parabéns por estar trazendo para os nossos alunos, tem aluno que já está há muito tempo na área, tem aluno que acabou de sair da graduação e está aqui, e é bom eles conversarem, eles se encontram e ter esse entendimento, que você cuida da saúde, de alguém do bem-estar e ter esse lado humano. Então, primeiramente, parabéns, segundamente, obrigado por estar aqui com a gente sempre e que, eu tenho certeza, você está multiplicando esse entendimento que você tem para os nossos alunos e que os nossos alunos estão levando para os seus pacientes. Então, assim, para a gente encerrar mesmo, muito obrigado e parabéns, continue sempre com a gente, viu? E eu vou para a Goiânia. Vai sim. Eu que agradeço a instituição, a GPI, por confiar no meu trabalho, já ministro aqui módulos há muito tempo, conheço os meninos há muito tempo, confio também no trabalho de vocês, vocês deixam o professor à vontade para trabalhar com os alunos, em relação em relação à minha característica profissional e eu sempre passo isso para os alunos e pense no profissional que você quer se tornar e pense se você vai estar tranquilo com o seu trabalho porque você realmente está oferecendo saúde para aquele paciente, né? é sempre lembrar disso e é aqui na pós-graduação que você começa a formar esse profissional e formar um profissional com responsabilidade, profissional com conhecimento mas com responsabilidade. Eu fico muito feliz de poder passar aí o pouco conhecimento que eu tenho, mas eu sempre busco me fornecer para o aluno aquilo que eu tenho de conhecimento o melhor porque eu quero que realmente saiam alunos aqui com toda a gama de conhecimento necessário e capacitado para a sua atuação profissional e eu fico muito feliz de ver os meus alunos com sucesso. Esse é o orgulho do professor, saber que em algum momento eu fiz parte da história dele e que eu pude sim modificar essa história. Nós estamos construindo essa mesma história. Você faz parte da nossa história. Muito obrigada, muito obrigada e venham para o GPI. E vamos para a Goiânia. Vem Goiânia para a Teresina e a gente encerrou hoje nosso GPI Cast com a professora Márcia Maria. Até a próxima.